eu ia falar espanhol porque eu tava fazendo um vídeo espanhol bom dia boa tarde boa noite gente meu nome é Karina Padilha e hoje estreou na Netflix Minha Vida em Marte com Mônica Emar a Pele e Paulo Gustavo gente esse filme é de 2018 e eu acho que é um dos filmes mais especiais que eu já vi e aí é uma mulher é acima dos 40 anos que ela é casada tem oito anos ama o marido mas a química acabou a conexão acabou e ela ele tenta o de o tudo e nada e ele também e aí eles resolvem separar ele arruma uma namorada que homem é assim né gente eles não ficam o sol nunca e aí gente e eles ela vem ele é com a outra a outra linda loira olhos azuis né que é a florela né massa e e e ela é fica o no chão no chão no chão no chão no chão e a pessoa que a levanta e é o melhor amigo dela e aí eles vão e viaja e é muito engraçado essas e esse filme muito 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 gente eu morri de rir e a hora que a viagem é para o mato gente eu odeio tá pesca não gosto não mato não é minha cara eu sou muito urbana e aí ele fala e vamos sair daqui vamos é para Nova York olha que chique eles são chique né gente eles foram e aí a viagem e foi ótima e ela o ela o conheceu um brasileiro maravilhoso porém ela o descobriu que ele era casado e os momentos e os momentos felizes que ela viveu era momentos e era aquele momento e não era sério não era verdadeiro era um momento e mas ela volta para o Brasil renovada hoje tudo e ela é ela se divorcia na hora do o divórcio e o marido é pede uma chance Oi e aí e aí ela faz o que a maioria das mulheres elas não fazem ela fala não e aí ela ela descobri o amor próprio dela e que ela via na vida dela o amigo que ele era o tudo na vida dela que era ele que era mais importante que o casamento que era ele que estava com ela nos bons e velhos momentos e aí que nós vamos ver que eu acho que eu acho que eu acho que a Mônica é o tele ela é médium é porque a hora que eu vi esse filme eu falei gente é é uma linda ou eminagem é para a Paulo Augusto Otávio é uma linda homenagem e aí eu acho que ela ela já sabia e eu acho que ela ela sabia que ela e eu acho que ela é uma que ele era uma estrela, que ele não iria ficar nesse mundo muito tempo. E as grandes estrelas, elas não ficam nesse mundo. É prova de expiações muito tempo. E ele era essa pessoa, né? E assim, ele faz falta na comédia. Eu espero que ela... Eu acho que amigo, igual eles, eu acho que ela não vai arrumar. Mas eu espero que ela arranja um ator igual ele. Eu acho que não. Mas que faz a gente rir. Que... Que esteja um porcento que ele era. E é isso. É uma... É isso que eu achei, gente. Eu acho que... Essa é a minha resenha de hoje. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. Vou regular. Curte, se inscreva, comente e compartilhe muito. E me fale de onde vocês são. Beijos.